Yeah, yeah, Madagascar, Zanaca, Malagascar, Yo, Yo Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Falei na mesa missiano, e tal de ti o faíza Falei na casa, falei na casa, falei na casa Falei na casa, falei na casa, falei na casa Falei na casa, falei na casa, falei na casa Falei na casa, falei na casa, falei na casa Falei na casa, falei na casa, falei na casa E aí, velhina, mimitãnina, Kacadzá, uarii, eza. É nasunitãnina zanata. Ba pains taméza nisena Ketanitíu, ta idá. Zanaka, malakásziana Ba taga skiaralualulbana Zanaka, malakásziana Ba taga skiaralualualbana Zanaka, malakásziana Ba taga skiaralualualualual Zanaka, malakásziana Matagascar alubana Matagascar alubana